Gente, olha só, e ontem a Câmara de Vereadores aqui de Três Lagoas aprovou um projeto de lei para viabilizar a Prefeitura de Três Lagoas realizar o concurso público. A Câmara de Vereadores de Três Lagoas aprovou em sessão extraordinária na tarde desta quarta-feira por unanimidade, projeto de lei de autoria do Executivo que altera o plano de cargos e carreiras da Administração e Educação para a realização do concurso público da Prefeitura de Três Lagoas. O edital do concurso público da Prefeitura de Três Lagoas deve ser publicado ainda nesta semana e cerca de 500 vagas deverão ser ofertadas neste certame. Em mensagem enviada à Câmara de Vereadores, o prefeito Ângelo Guerreiro destacou que o último concurso público para o provimento de cargos para todas as secretarias foi realizado em 2014. Em contrapartida, nestes sete anos, houve crescente demanda de serviço à população principalmente nas áreas de saúde, assistência social, educação e infraestrutura, razão pela qual se mostra necessária a seleção de novos servidores para ocuparem os cargos junto ao quadro funcional da Prefeitura de Três Lagoas. A Câmara de Três Lagoas